O melasma grau 2 eu chamo de melasma grave. Ele é um melasma mais antigo, possui mais de um ano já de permanência na sua pele. As manchas são mais intensas, de uma cor mais escurecida e geralmente já se alastraram por áreas grandes do rosto. São melasmas mais profundos. As pessoas que têm melasma grau 2 precisam de tratamentos mais intensivos. Então, por exemplo, produtos com vitamina C mais concentrados, serums mais concentrados, protetores solares aplicados de dia e à noite também. Desde que esses protetores solares possuam clareadores como vitamina C, acinamida, por exemplo, que são potentes despigmentantes. E este melasma, então, uma vez iniciado o tratamento, inicia o processo de clareamento. E ele poderá desaparecer ou poderá melhorar muito. Aí, então, você vai me perguntar, bom, se o meu melasma desaparecer, quer dizer que eu posso abandonar o tratamento? Depende. Se você se mudar do Brasil e for morar num país onde o sol chega muito pouco, como a Itália, por exemplo, onde as mulheres praticamente não têm melasma, com certeza você pode abandonar o tratamento de vez. Mas, continuando ao morar no Brasil, o país é maravilhoso, o sol é encantador, porém, é muito intenso. É um sol que possui raios UVA, UVB, infravermelho, luz azul, luz visível, provocando melasma na nossa pele o dia inteiro. Então, quando você atingir o seu objetivo, continuar o tratamento através de um kit de manutenção. O melasma, ele é sempre tratado com os três P's. O produto correto, ou os produtos corretos, protocolo adequado e a sua persistência. Vamos combinar vitaminas C, com serums, com protetores específicos. Eu tenho certeza que ou o seu melasma desaparece ou vai melhorar muito. Você não vai ter mais vergonha de olhar o despego. O que você atingir o despego.